Olá! E aí galera, sim, estamos aqui, cara, com o Homecom Experience e hoje é Spoiler Night, cara. A gente vai mostrar pra vocês assim, ó, um efeito rápido, tudo que vocês vão ver aqui, porque claro que vai ter um vídeo muito mais completo disso, então a gente tem que ser meio que swift. Está preparado? Vocês vão ter só um flash do que é essa experiência. Pessoal, vamos! Atores suaram nessas roupas e, cara, isso é tipo assim, é 1%, cara. Eu tô nervoso. E tem muita coisa pra vocês verem. O que acontece? O que acontece aqui nesse momento? Nós temos a roupa do Doutor Estranho. E eu sou o quê? Estamos aqui em Dumanji, entendeu? Esse filme aí que vai sair, que a gente tá um pouco tenso. Por quê? Por quê? Fizeram digital, entendeu? Mano, tem um rinoceronte ali, você viu? Mulher no Falcon, Mulher no Falcon, Mulher no Falcon, lembra o quê? Star Wars. Star Wars é onde? Esse mês. Ih, Dan Solo já morreu. E meio que a Leia. Pois é, isso aí eu deixo pra vocês descobrirem, mano. Guys, a gente não tem tempo. Estão fechando tudo. Próximo vídeo que vai ter tudo. Fechou. Cara, tá foda isso daqui. Why? Try, try, try and try, man, face facts. Foot forward, because there's no way back. Música 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 Música